Olá, pessoal! Eu sou Marco Aurélio e este é o terceiro episódio da nossa série da flauta digital MIDE-EWI. Nos episódios anteriores, nós vimos o som natural captado por microfone. Agora, vamos experimentar o som nativo dela ligado diretamente. Vamos ligar aqui na nossa interface de áudio, o Foria UMC204HD. Para isso, vamos usar, vamos empregar aqui esta conexão de fone de ouvidos. Nós imaginamos que ela seja estereofônica, então imaginamos que nós não teremos aqui muitos problemas. Porém, aqui nós temos uma conexão P2 estéreo TRS e aqui nós temos dois canais P10 Mono TS. Então, vocês podem observar que um dos canais já está sendo usado pelo microfone. Inclusive, é um microfone condensador, então ele está aqui com a habilitação aqui dos 48 volts. Vamos ter que desligar, mas seja como for, teremos que desconectar este microfone. Nós precisaríamos ter o modelo de quatro entradas, ou 404, mas como não temos aqui, então teremos que temporariamente desligar o microfone. E para fazer esta conexão, vamos empregar este cabo, que nós já apresentamos em um unboxing. Ele nunca foi usado, inclusive ele foi adquirido pensando nesse tipo de situação. Esse daqui é o cabo perfeito, porque ele é P2 estéreo TRS de um lado, e do outro lado nós temos dois canais, Mono P10 TS. Então, vamos ver como ele vai se sair daqui. Vamos providenciar então a abertura. Vamos torcer para que o cabo esteja funcionando, porque ele nunca foi testado antes. Aqui está. Então, ele está aqui com a presilha original. Inclusive, ele veio até com essas capas protetoras. Vamos ver se o lado P2 conecta-se aqui à flauta. Ok, está conectado bem firme, aliás. Agora vamos para a interface. Primeiramente, nós temos que desligar os 48 volts, mas o pessoal recomenda, antes de mexer na chave lá, desligar aqui o console, para evitar algum estalo. Então, vamos primeiramente desligar aqui, tirar aqui a conexão USB. É uma falha que ele não tenha um comando liga-desliga. Você tem que tirar o cabo USB, é uma pena. Mas tudo bem. Então, agora vamos mudar aqui para o modo normal. Ok, agora vamos energizar novamente. Aliás, antes, já vamos retirar aqui. E antes de energizar a interface, vamos aproveitar que ela está desligada. E vamos, então, providenciar aqui a colocação dos dois conectores P10, mono. Não está entrando. Foi difícil entrar. Ok. Agora, vamos colocar aqui a conexão USB. Não acendeu aqui a luz vermelha, indicando que já está no modo normal. Vamos abaixar aqui, por precaução. Deveríamos ter abaixado antes aqui, por segurança. Então, já certificando isso aqui de que está conectado. Nós podemos ver aqui pela luz. Vamos ver aqui. Temos aqui a luz do signal aqui e do clipe. Então, agora, vamos assoprar aqui. Primeiramente, vamos energizar. Ok. Então, vamos assoprar e vamos ver se vai acender. Olha lá, acendeu. Só que acendeu mais de um lado do que do outro, né? É estranho, mas tudo bem. Vai ser como fodeu o sinal aqui pelos dois lados. Agora, vamos ver a forma de onda que está sendo gerada aqui. Pessoal, nós agora entendemos por que de um lado ficou mais alto do que o outro, porque nós estamos usando o pedal zoom G1X4 para gerar o reverb. Nesse lado aqui onde estava o microfone, usando a conexão de insert. Então, vamos retirar ali a conexão insert. Agora, vamos ver, então, se ele está equilibrado. Já dá para ver ele que está equilibrado. Vamos dar um zoom aqui. Olha lá. E vamos tocar aqui. Vocês não vão escutar o som, mas vamos só ver se está dando sinal. Aparentemente, está sendo quase mono, mas a forma de onda vai dizer se é mono ou não. Então, vamos agora para o Audacity ver as formas de onda. Vamos, então, fazer aqui o teste sem áudio. Vamos apenas ver as formas de onda. Então, já está gravando. Estamos aqui com o timbre número 2 e vamos tocar. Ok. Pronto. Então, pelo que nós podemos observar aqui, o timbre é mono. O timbre não é estéreo, não é estereofônico. Dá para perceber aqui que as ondas são idênticas. Então, é uma pena. Mas, pelo preço, o custo é baixíssimo. Então, é plausível que realmente não seja de extrema boa qualidade. Ok. Então, aqui está a onda. Agora, vamos para a captura direta e vamos escutar o timbre. Ajuda. É a parte. Ajuda. 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 Amém. 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 Pessoal, vamos ficando por aqui. Então, fizemos aqui o teste da ligação direta. Foi bastante satisfatório. Embora nós tenhamos tido a desagradável surpresa de perceber que o som é mono, ele não é estéreo, mas tudo bem, pelo baixo preço da flauta é compreensível, mas faltam outros testes. Nós queremos fazer o teste do Bluetooth e também o teste da conexão MIDI, mas isso fica para outros episódios. Aguardem aí. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.